Olá, muito bom dia pra você aí de casa. Estamos juntos neste lindo projeto de integração do jornalismo e entretenimento da TV Band Vale pra levar até você muita informação, prestação de serviço tão importante nesse período de pandemia. E hoje, né, a gente tá com esse problema do coronavírus aqui na região, né, e também a gente vai compartilhar muitas histórias emocionantes e divertidas, surpresas especiais neste Band Mães, pra dar uma aliviada nessa questão do coronavírus. Bom dia, queridos Lucas, Abel, que prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Rose, bom dia pra você que tá em casa, bom dia, Luquinha. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente nesse programa especial de mães, dividindo hoje a apresentação com a Rosemara Silva, que é a nossa âncora do jornalismo. E a gente tá muito feliz de estar aqui com você, que é mamãe, e a gente tem certeza que vai fazer um programa incrível. Hoje no programa, você pode participar a partir de agora com a gente através da fanpage da TV Band Vale, facebook.com.br tvbandevale. O programa de hoje tá muito gostoso e vai ter uma receita, meu amigo, olha, que você vai amar. O André Aquino vai estar junto com a gente e vai me ajudar a preparar um assém ao molho madeira, uma ótima sugestão para o seu cardápio desse domingo de Dia das Mães. Aliás, você pode fazer até um churrascão aí que a gente vai dar dicas pra você também. E também hoje nós vamos ensinar um bolo super rápido pra ninguém deixar de comemorar o aniversário na quarentena. Sabe por quê? Porque hoje nós faríamos cinco anos do programa Muito Mais. Então é por isso que a gente vai fazer aí um bolinho pra você. E vamos mostrar no programa de hoje também o que mais, Lucas? Muita coisa boa pra você que quer saber sobre saúde, a importância de adquirir hábitos saudáveis com disciplina, mesmo em tempos de quarentena, porque é possível sim, viu? E a gente fala também da importância da saúde bucal no processo de envelhecimento do rosto. Você sabia disso? Tem tudo a ver. E tem dica de maquiagem também, muita coisa boa, um programa recheado de amor e carinho por você, mãe. Pois é, e a gente tá aqui, olha só que linda essas flores, Isabel. Hoje você caprichou aqui na decoração. Olha, na verdade não fui eu que caprichei. Tem uma equipe maravilhosa. E vocês viram que o nosso cenário de hoje estão fluídos, né, gente? É isso mesmo, tudo caprichado pra deixar vocês aí com um visual bacana na telinha da Band e, claro, pra homenagear as mamães. Um agradecimento especial pra Floricultura Delivery, que está atendendo a gente, que é a Maria Flor, aqui de Taubaté. Você pode solicitar agora, se você não sabe o que você vai comprar aí pra sua mãe, mande umas flores pra ela. Às vezes você já tá morando, né, Luquinha? Em casas separadas. Então você já pode fazer uma surpresa pra sua mãe. Se não pensou no presente dia das mães, mande uma flor pra ela. Então você pode ligar agora no 997-68-3941, 997-68-3941 ou no 3632-0941. Acesse mariaflorquiosque.com.br. Sabe onde que fica? Fica num lugar que a Rosa tá sempre lá, na Praça Santa Terezinha. Tem um quiosque lindo lá. Eu já aproveitei hoje e já comprei um buquê de flores pra uma mamãe muito especial que eu vou contar no final do programa. Ai, que lindo! Lembrando que a praça, né, gente, a gente não pode frequentar agora. Agora, período de quarentena, né, prorrogada aí até 31 de maio, mas se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai passar e a gente então vai poder voltar a frequentar as praças com a nossa família, com os nossos filhos. Bom, mas a gente começa o programa falando de saúde. A quarentena foi prorrogada até o dia 31 de maio, ou seja, todo mundo em casa saindo só pra fazer aquelas atividades extremamente necessárias. Ou seja, supermercado, trabalho, não é mesmo, Lucas? Com certeza. Só que é uma rotina que exige mais disciplina e pra gente não abandonar os hábitos saudáveis também, a gente precisa ter essa disciplina e desenvolver isso não só com a gente, mas com toda a família pra ficar mais fácil, né? Então a gente vai ajudar você dando algumas dicas com a querida Estela Vilela, estrategista de emagrecimento, tá com a gente aqui ao vivo pelo Skype. Bom dia, Estela! Será que é possível, a mãe que tá assistindo a gente, criar uma rotina adequada pra ela também ter hábitos saudáveis e ainda aplicar com a família? Bom dia! Bom dia, bom dia, Lucas! Sim, super possível! Eu falo que nessa época a gente tem que se reinventar. Também sou mãe e a gente tem que começar pelo planejamento, que é muito importante, Lucas. Perfeito! E como que tem... O planejamento... Quem tá assistindo a gente, como que faz isso, minha linda? O planejamento vai desde as atividades que você vai precisar realizar durante o seu dia, né? Com os seus filhos ou com quem mora com você, tanto das compras, né? É importante você ter um planejamento alimentar, planejar as compras que você vai precisar fazer, né? A gente sabe que no começo dessa quarentena as pessoas ficaram muito ansiosas, compraram demais e muitas coisas vão se estragando aí nesse período. Mas o importante é organizar uma listinha de compras com o essencial e necessário pro período e colocar coisas saudáveis, né, Lucas? No cardápio. É muito importante isso. E organizar também todas as atividades que vão ser realizadas. Então, tem os estudos com a criança, tem os afazeres de casa, tem gente que tá trabalhando fora, tá trabalhando home office, né? Não tá trabalhando fora e organizar mesmo. Eu falo que o segredo é planejamento e organização nesse período. É disciplina, organização, rotina, né, doutora Estela? E a gente com as crianças em casa, né, sem previsão de retorno às aulas de forma presencial, é importante a gente cuidar bem da alimentação das crianças, porque se deixar, eles querem só aquelas coisinhas que a gente chama de porcaria mesmo, né? Exatamente. E a questão é que, nesse período, as crianças, elas mudam a rotina delas. Então, às vezes, acabam dormindo muito tarde, né? Acordam tarde, pulam a refeição. Então, por mais que a gente esteja num período aí incerto, a gente precisa criar realmente essa rotina. Criando a rotina, a gente vai colocar as tarefas dentro da nossa rotina, pra ficar mais fácil. E o essencial mesmo, pra cuidar da saúde, até aumentar a imunidade, é ter uma alimentação saudável, balanceada, não esquecer de beber água. Então, é bem legal a gente fazer uma listinha, deixar na porta da geladeira, pra não esquecer mesmo. E até colocar alarme no celular, porque daí vai lembrando, né, de tomar água, vai lembrando de fazer atividade física. E hoje em dia, a gente tem várias possibilidades de fazer exercícios em casa, né? Quem mora num lugar mais amplo, tem quintal, consegue fazer várias atividades com as crianças também, pra evitar até o sedentarismo e aumentar ainda mais a imunidade dessas crianças. Estela, a gente sabe que é tão importante, porque a gente tem como referência mãe e pai, né? O pai e a mãe desenvolveram, então, essa rotina saudável. Vamos, então, dar esse alerta também e lembrar as mães que estão assistindo a gente, que se elas começarem a fazer agora, os filhos vão estar vendo e reproduzindo isso, não só agora, mas no futuro também, não é? Exatamente. Nós somos os exemplos mesmo dos nossos filhos, das pessoas que moram na nossa casa. Então, é bem bacana colocar a mesa posta, isso é muito importante, todos tomarem café junto, porque daí os filhos vão observando os hábitos dos pais. Beber água, quando o pai for beber água, já incentiva o filho também a beber água e também, nas refeições, colocar os alimentos à mesa, pra criança ter contato com esses alimentos, isso é muito importante, né? Se a criança já tem dificuldade de se alimentar, eu tenho um filho de 4 anos que tá nessa fase, algumas coisas ele não quer, a gente tenta receitas novas, né? Hoje em dia, a gente tem vários veículos aí nas mídias que ensinam a fazer receitas saudáveis, aproveitar bem os alimentos, pra não perder nada, né? Doutora Estela, a senhora fala muito aí de estratégia, né? De emagrecimento e a gente vem falando aqui ao longo dos programas sobre alimentação. E aí, muita gente fala assim, o Lucas fala principalmente aqui pra gente, não é o momento certo pra fazer a dieta, mas quais são os alimentos que você mais destaca, que pode dar boa sustância pra todo mundo e também não vai fazer a gente engordar? Tem alguns alimentos específicos que a senhora pode destacar pra gente? Sim, essa questão da dieta é assim, na verdade, nós já vivemos numa restrição, né? As pessoas que não cuidam da alimentação, elas mesmas já estão restringindo a alimentação saudável da vida delas, comendo coisas não saudáveis, certo? Então, realmente, nessa época a gente pede pra não fazer a dieta, a dieta restritiva que a gente fala, de tirar um grupo de alimento da alimentação. Então, ah, eu vou tirar o carboidrato, vou tirar a proteína. Isso a gente não indica mesmo, a gente fala que a dieta tem um prazo pra começar e pra terminar. É feita quando a pessoa faz uma cirurgia, precisa passar por uma dieta ou por algum momento, né? É momentâneo. Mas eu indico a reeducação alimentar, onde você vai oferecer muitos alimentos, ofertar pro seu corpo coisas boas, coisas saudáveis. E que são muito mais baratas, né? Do que os alimentos que a gente vê de fast food, a gente tá vendo muito delivery. Sim, com certeza. Mas é muito importante a gente entender essa... Hoje a gente tem uma troca de valores, né? Então, os alimentos que a gente indica mesmo. É usar bastante das verduras, dos legumes, os alimentos da cor verde são muito importantes pra imunidade. Então, não restringir. Então, comer as proteínas, carne, ovo, peixe, frango, qualquer tipo. Quem não come a proteína animal, tem as outras proteínas. Mas comer sim carboidratos, carboidratos bons, né? Perfeito. A batata, cenoura, enfim. E fazer essa variedade mesmo de alimentos. Certinho, viu? Estela, muito obrigada pelas dicas, não só pra gente, mas pras mamães também, que foram muito valiosas. Valeu mesmo, bom dia. Bom dia, obrigada. E olha, uma coisa que pode ajudar você, mãe, a relaxar um pouquinho, é o vinho. Mas sabe que pode? Eu aprendi uma coisa com esse quadro, e eu quero que você aprenda também, junto com o Obert Frutti, que a mulher pode até beber mais vinho que o homem, gente. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Matheus, eu sou nutricionista e nós vamos conversar um pouquinho sobre vinhos. O vinho tem sido muito consumido agora, principalmente nesse momento de quarentena. Eu estou aqui pra dar algumas dicas pra você, de você conseguir consumir um vinho de uma maneira mais saudável. Então, a primeira dica que eu posso deixar pra vocês é de consumir própolis antes e depois do consumo de vinhos. Por quê? Porque vai reduzir o dano celular hepático. Então, aquele dano celular que o álcool causa no fígado, dá uma diminuída. A quantidade ideal pra nós usarmos o própolis, nesses casos, é 15 gotas antes do consumo de álcool e 15 gotas depois. Isso vai ajudar, então, a diminuir aquele dano celular, que é o processo oxidativo, evitar os radicais livres. A outra dica que eu posso deixar pra vocês é que o consumo moderado de vinho não tem tanto malefício. Ou seja, pra mulher tem estudos que falam de uma taça por dia e pra homens de duas taças por dia. Você não extrapolando isso, você consegue absorver nutrientes importantes, né? Como o resveratrol, né? Que é um antioxidante presente nas uvas e diminuir o impacto causado pelo consumo em excesso do álcool. É muito importante dizer que quando eu digo pra vocês uma taça, não é a taça cheia, tá bom? Meia taça pra mulheres e uma taça inteira para os homens, isso por dia. Outra dica muito legal que eu posso deixar pra vocês é que se vocês vão consumir vinho, prefira os vinhos tintos. Que é onde tem mais concentração de resveratrol. O que que é o resveratrol, galera? O resveratrol é um antioxidante muito potente, né? Ele ajuda aí na diminuição de radicais livres, então ele previne o envelhecimento precoce, ele previne o dano celular que ele causa, ou seja, prevenindo cânceres. Lembrando que o excesso de álcool aí vai diminuir o seu sistema imunológico. Entretanto, se você consumir moderadamente, aquela sensação de bem-estar vai vir, né? Muito importante agora nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, essa ansiedade que está sendo causada por causa desse momento, o vinho pode ser um ótimo aliado pra você. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Que incrível, não é? Bora então utilizar do vinho, que é excelente pra saúde da maneira certa. E pra realizar seu pedido de compra, você pode até dar pra sua mãe um vinho, por que não, né? De presente, eles entregam pra você. Então, no Oborti Fruit, na unidade aqui em São José dos Campos, você vai usar o WhatsApp 19-99737-2632. O telefone é 12-2285-0054. Agora, se você preferir agendar a entrega por e-mail também, o delivery, é delivery.sjc.com.br. E tem também disponível uma parceria com a Rappi. Você vai baixar o aplicativo, fazer o pedido aí, um presentão pra sua mãe, produtos com padrão de qualidade de Oborti Fruit na porta da sua casa. E fica essa dica tão bacana que pode ser um presente pra sua mãe, Adel. Exatamente, ó gente. Nós estamos aqui com frutas e legumes no nosso cenário, tudo do Oborti Fruit. No próximo bloco, a gente vai bater um papo com a psicóloga Letícia Oliveira. E ainda, a gente vai ensinar você a fazer um bolo de tsunami. E a gente vai fechar o bloco, esse primeiro bloco, com os beijos e os parabéns pras mamães aqui da nossa região. Roda o BT. Oi, meu nome é Vitória, eu moro aqui em Tabaté. Eu estou aqui pra desejar um feliz dia dos mães, em especial pra minha mãe Camila. Um beijo, mãe. Eu te amo, minha querida e bela mamãe. Você é muito linda, muito bonita, muito tudo. É um beijo, mãe. E aí E aí E aí E aí